Hoje, 15 para as 10 da noite, um grande sucesso está de volta. Amor sem igual. Poderosa vê uma roupa na vitrine de uma loja e se lembra de sua mãe. Ela se recorda do jeito rude de seu pai, Ramiro. O segurança tenta impedir a entrada de Poderosa e a chama de prostituta. Ela se desvencilha dele e entra no estabelecimento. A vendedora avisa que a roupa é bem mais cara do que ela pensava. Poderosa então entrega o cartão de crédito e manda passar a compra a si mesmo. Em sua mansão, Ramiro cobra notícias de sua filha Angélica. Leandro se explica e avisa que ainda não encontrou nenhuma pista, que levasse ao paradeiro da moça. Tobias, filho de Ramiro, conversa com Leandro e diz que seu pai não pode saber onde está Angélica, pois não quer dividir mais a herança. Tobias então avisa que quer Angélica a morta. Leandro e Bernardo observam Poderosa. Eles dizem que ela é a irmã que Tobias mandou matar. Poderosa toma café da manhã no posto e Miguel abastece o carro. Bernardo pede informações ao frentista sobre Poderosa. Ela se oferece para Miguel e o dono do estabelecimento a repreende. Miguel a defende e a acompanha para fora da loja. Bernardo os observa. Miguel oferece carona para Poderosa até o mercado municipal. Miguel estranha ao perceber um carro forçando passagem. Bernardo provoca um acidente com o carro de Miguel, que sai da pista e cai em uma ribanceira. O veículo capota diversas vezes e Poderosa é cuspida para fora. Bernardo finge espanto e abandona o local. Miguel fica preso dentro do carro, que começa a pegar fogo. Poderosa tenta salvá-lo. Bernardo liga para Tobias e avisa que o serviço está feito. O que é o processo está feito? O que é o processo está feito? O processo está feito.